Oi, fumaçada! Tudo bom com vocês? Gente, se você estiver bom, é... Quer dizer, eu espero que você esteja bom, eu tô bom, tô bom que você esteja também. Vim aqui hoje pro Bapolá e testar, pegar aqui na bolsa do Gato Félix, essa esfregadeira, essa escova elétrica aqui, que ajuda muito a dona de casa no dia a dia, sabe? Que você não aguenta mais esfregar vidro, não aguenta mais esfregar panela, não aguenta mais esfregar as coisas, não aguenta mais se esfregar, que quem se esfrega é vaca com berna em dia de sol quente. Então, fumaçada, pra ajudar você, eu trouxe essa daqui que ela promete ajudar a dona de casa no dia a dia e eu vou testar, pra ver se ela presta, se não presta, se não é enganação da turma da China, que a turma da China tem hora, que Deus que me perdoe, eu vou falar bem a verdade pra vocês. Então, eu trago aqui, Fubá, pra testar o produto, pra vocês saberem se vocês podem ou não comprar, pra poder valorizar o dinheiro do Cês, Fubá. Porque gastar o dinheiro que vocês ganham é fácil, mas reganhar é difícil. Antes de nós testar, então, começar a ver como que funciona aqui, se inscreva no canal, é muito importante, vou ficar louco de feliz se inscrever. Não seja coração peludo comigo, viu? Não é todo mundo que traz as coisas da China e conta a verdade aqui pra vocês. Então, se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que vocês gostam desse tipo de vídeo, ele vai enxergar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, Fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos testar o produto. Tô com essa música na cabeça hoje. Vamos ver aqui o vídeo de como que ele funciona primeiro, antes de começar a falar sobre o produto. Só que eu não achei o vídeo da mesma marca que esse. Quando eu comprei esse aqui, tinha vídeo, não sei quando tiraram o vídeo dali. Vamos olhar um que é similar, Fubá, pra nós ver mais ou menos como que funciona. Um similar, como estamos. Vamos ver um que é pareio com esse. Olha lá, a buchinha. Olha lá, limpa uma pia como ninguém, Fubá. Vocês viram o que pensam? Olha lá, limpando a pia. Limpa até o trinco da pia. Trinco não. Fala, o negócio lá. Põe sabão, limpa vidro. Gente, esse aqui é um espetáculo. Limpa o chão. Imagina você sair correndo louca, gritando, limpando o chão de sua casa. Limpa o tênis. Isso é importantíssimo. Olha lá, e pode jogar na água, Fubá. Que não estraga. Mas vamos jogar o nosso na água também. Calma aí. Vocês viram o que pensam? Então, Fubá, por que que é importante isso aqui? Às vezes vocês falam assim, nossa, mas não é fácil esfregar? Tem gente que não aguenta esfregar, Fubá. Tem senhorinha que é dona de casa, que é muito caprichosa, mas não aguenta, mas não tem força mais pra esfregar. Então, a gente compra esse daqui, que vai poder ajudar no dia a dia. Tem gente que gosta de praticidade também, né? Que é o meu caso. Isso aqui parece um foninho de ouvido, parece? Foninho de ouvido de tu. Então, quais as escovas que vêm aqui? Veio essa daqui, que é uma escova mais molinha, que é, acho que pra lavar, serve até pra lavar prato, Fubá. Mas pra lavar o fogão deve ser bom. Veio esse daqui, ó, que é mais fortinho, que eu acho que já serve pra tá esfregando uma coisa mais difícil de limpar. Uma janela, por exemplo. Daí a gente pode tá esfregando com esse. Veio esse também, que pelo que nós vimos lá no vídeo, deve ser pra esfregar pia, vaso, sanitário, todas essas coisas. E veio esse daqui, que eu fiquei interessado, que esse é pra esfregar panela, né? Olha só, é um tipo de bombrilzão, bem mais grosso que bombril, Fubá. Será que aguenta? Será que tem força? E veio esse daqui, que eu não entendi direito, eu vi num outro vídeo, que ele é... parece que ele tira pelo do sofá. Você passa assim no sofá, ele vai arrancando tudo pelo, depois você lava ele. Importante, Fubá, o que eu ia falar disso aqui? É importante, nem lembra a importância do negócio, né? Ah, a carga dele demora uma hora pra carregar, ele inteirinho. A gente pega o negocinho, encaixa aqui e aperta aqui, ó, que vira. Vocês conseguem virar? Deixa eu colocar o outro, que eu acho que fica mais fácil esse daqui de pelinho, ó. A carga aqui, aperta o botãozinho aqui atrás e ele vira, ó. Pra carregar é muito fácil, Fubá. Você pega assim um fio desse de tomada do celular, sabe? Você abre aqui e você pluga o fiozinho, que vem com o fio, aliás, viu? Não precisa ficar preocupado que ele vem com o fio. Ele só não vem com a caixinha. Não sei porque hoje em dia não vem com a caixinha, essas coisas. Mas você pega o do seu celular mesmo. Aí você coloca aqui, ó. Colocou, acendeu a guela do negócio, fica fermeinho e você espera até carregar. Mas vamos testar agora no... da limpeza, né? Vamos começar... Onde que eu vou começar? Pelo fogão, Fubá. Meu fogão tá um retame. Vamos ali pra vocês verem. Tomara que vocês consigam ver certinho aqui, ó. Deixa eu tirar primeiro os negócios. O que chama grelha, não é? É grelha essa daqui, não é? Tirar aqui, ó, e o resto de macarrão. Gente, esse macarrão aqui é do mês passado. Mentira, viu? Tem macarrão de tudo que tem espécie, tamanho aqui. Vou aplicar o produto. Gente, não é nem merchandagem. Mas eu gosto de mostrar as coisas pra vocês que é boa. Esse aqui, ó, comprei lá no mercado. Chama Mr. Músculo Cozinha. Pensa no negócio pra tirar a gordura. Você só espirra aqui, ó. Espera 30 segundos. Tudo a gordura, ela vai derreter. Daí é só limpar. Que daí já fica uma dica pra vocês, né? Que uma dona de casa passa a dica pra outra. Então, ó, só encaixar o negócio aqui. Será que tem que moiar? Eu vou moiar, porque eu gosto de bucha. A gente tem que moiar, né? Isso aqui é uma bucha. Vou moiar aqui na torneira. Calma que eu já vou mergulhar o produto na água e ver se não estraga. E daí, ó, aperta o botão e vamos limpar o fogão. Gente, que prático! Olha lá! Nossa! Olha isso, fubá! E não é que esfrega mesmo? E o negócio parece que é forte. Calma que vai chegar a hora da panela, querida. Daí que eu quero ver o perereco. Deixa eu passar um papel aqui pra tirar a espuma. Pra lá e ver se limpou, né? De verdade. Olha lá, fubá! Facilitou nessa vida, ó! Ficou limpinho. Lógico, eu tô fazendo aqui mais rapidinho, porque eu tô mostrando pra vocês o vídeo. Mas, ó, eu gostei sim. Esse daqui facilitou. Vamos ver o outro de limpar vidro pra lá e ver. Ó, então já tá encaixado com o negócio verde aqui. Já passei sabão, fubá. Vamos passar aqui nessa janela. É porque essa janela aqui de casa, ela vive suja. Caspomba, em vez de fazer a obra dela lá no mato... Esperar o bendito do trator passar. Mas, portanto, Caspomba, em vez de fazer a obra delas lá no mato, lá no banheiro, numa privada que tenha na beira da estrada... Elas vêm correndo aqui no vidro, esguicham o barro e sobem e vão embora. Faz tudo na janela da gente. Então, fubá, aperta aqui, fica virando, ó, e só passar aqui. Olha, não parece que limpa mesmo? Depois pega o rodinho, ó, que esse rodinho nós já testemos aqui, né? Primeiro o rodo presta. E só puxar, ó. Olha lá, fubá, aí fica limpinho. Só que o meu ficou encebado, mas... É que eu não sei puxar com o rodo, mas jogou uma água aqui, ó. Olha, esse aqui é bom, fubá. Eu gostei. Vamos testar lá no banheiro pra nós ver aquela outra de... Como que fala? De acinho, coisinha. Mas, gente, eu tô me sentindo uma testadeira da estrela aqui. Aqui, ó, esse daqui, ele serve pra limpar... Pelo que nós vimos lá no vídeo, limpar o vaso e a pia. Vamos limpar a minha pia, fubá? Deixa eu arrumar o cinto aqui, ó. Jogar um pouco de detergente. E vamos ver se esfrega a pia. Vamos ver, ó. Tem que ficar bem limpinho. Olha lá, agora é só jogar uma água pra nós ver. Eu não peguei o balde pra jogar aqui. Troca com a mão mesmo. Que dona de casa você vira. Olha, fubá. Esse daqui, a pia limpou, ficou bem limpinha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha lá, ó. Mais, assim, as beirinhas aqui, ó. Daí não entra. Então tem que ver bem a parte que você quer limpar com isso daqui. Mas que limpa, limpa. Vamos testar agora lá na panela. O que acontece é que tem dona de casa que vai falar assim... Nossa, mas não é fácil passar uma bucha? Eu não tenho paciência com esses negócios. Mas tem gente que realmente não tem força pra limpar, fubá. Eu vi bastante comentário de vocês num outro vídeo meu que eu testei, um outro negócio. Que tem gente que não tem força no braço pra poder tá esfregando. Mas são senhoras que querem limpar a casa de qualquer forma. Então isso daqui serve pra ajudar. Vocês têm que pensar nisso. Vamos ver um de areia panela agora. O de areia panela, fubá, acho que tanto faz a gente usar o verdinho, né? Uma sujeira mais assim. E a gente pode usar esse daqui também. Sabe pra que serve isso daqui, eu acho? Pra quando aquelas assadeiras que você assou as coisas. Aqui, ai, limpar a assadeira é uma tristeza, não é, fubá? Daí você pega esse daqui que deve limpar tudo. O que eu tenho aqui de encardido? Deixa eu ver. Olha, tem a bunda dessa panelinha aqui, ó. Que eu fritei ovo com ela. Essa panelinha aqui que vocês deram pra mim. Não é o que limpa isso daqui, fubá. Isso aqui eu já desisti, já entreguei pra Deus. Vou encaixar ele aqui então. Passar um pouco de detergente. E vamos esfregar aqui pra lá ver a panelinha, fubá. Vamos ver. Nossa, você vem arrastando mesmo, fubá. Olha lá, ó. E a melhor parte que eu falei pra vocês, não precisa fazer força. É só esperar. Olha, fala que limpar a panelinha não limpou. Acho que tem que ter mais força no buque ou essas panelinhas não limpam mesmo. Mas aqui, no canecão, vocês veem que o canecão tá meio encardido. Vamos passar aqui no canecão. Espera aí. Ai, não, esse aqui não limpou. Olha, esse daqui, eu não sei, fubá. Eu nunca precisei de um bom brilho desse jeito. Esse aqui é bom brilho de arrapagar e canhar, né? Esse eu não aprovei não, fubá. Não achei que adiantou. Não facilitou a minha vida. Só me fez passar raiva. Isso aqui me deu uma tremedeira que quase eu teve que tomar um diazepam. Então, mentira, viu? Então, fubá, esse eu achei que não adiantou. Mas não sei, talvez esteja alguma utilidade, esse bom brilhão mais grosso aqui, que eu não conheço. Eu tô interessado em saber pra que que funciona esse daqui, ó. Pelo que eu entendi, ele ilustra e tira pelo de animais no sofá. Então, o que que nós vamos fazer? Tem que revestir aqui. Vamos encaixar e vamos tentar tirar pelo de animais. Com revoada, tava no meu sofá esse dia. Ontem, aliás, ele veio. E disse que o boneco sentou no sofá e ficou olhando pra mim. Deve ter um pelo ou outro ali, né? Vamos olhar, fubá. Eu não sei se vocês vão conseguir ver a sujeira aqui, mas tem um pelinho ou outro. Vamos ver. Vê se arranca mesmo. Gente! Olha, pra limpar o sofá é uma benção. Só que assim, você não pode acarcar. Você põe na sujeira, a sujeira gruda nesse negócio. Você tem que fazer assim, ó, pra sair. Mas tira, ó. E também que o meu sofá é preto, que qualquer coisa aparece. Só que eu acho que era bom... Deve ter produto de sofá, né? Eu nunca limpei meu sofá assim. Eu só passo uma escovinha. Mas isso aqui parece bom pro sofá. Mas passa sujeira. Fubá, o pelo mesmo, eu não achei que saiu, não. Bem saído. Pelo, revoada, tá aqui. Mais sujeirinha, saiu. Agora nós vamos jogar ele na água pra nós ver se estraga ou não estraga. Agora é a hora da verdade. Agora eu quero ver. Bom, agora tem o negócio de água aqui, ó. Eu tenho que agachar pra fazer vídeo pra vocês, fubá. A junta da minha perna fica tudo dolorida depois. A gente chegou em idade, já viu, né? Agachou, estralou, já era. Então eu vou colocar aqui, ó. Colocar pra virar e jogar dentro da água pra nós ver. Olha lá, ó. Pode afogar ele, fubá. Não estraga mesmo. Gente! Ai, que chique! Ó, então, fubá. Eu achei que é um produto que funciona. Mas assim, a dona de casa que é mais... Como que eu posso dizer? É uma dona de casa que não tem paciência, que quer limpar tudo. Que não tem paciência pra ficar esperando o negócio virar. Não vai gostar desse. Mas a parte boa é que pra uma dona de casa que não tem força mais pra esfregar as coisas... É só colocar. Vai no fogão? É só colocar no fogão e esperar. Vai limpar a pia, o vaso... É só pôr lá e esperar, fubá. Ele tem força pra virar. A única coisa que eu achei que não funcionou... É aquela parte do bombriozão que eu achei que não esfregou a panela. Que a panela, ó, é pra esfregar a panela. Ah, dona de casa tem que ter muque mesmo, né? Uma dona de casa que esfrega uma panela. Se der um tapa na cara do marido... Ele gospe dois dentes no ato do tapa. Então, tome cuidado, viu? Se a sua mulher limpa a panela... Não mexa muito com ela, não irrita, que você já viu. Então, fubá, ele ajuda a dona de casa que não tem força mais pra limpar as coisas... Mas ainda tá caprichosa e quer limpar. Resumindo, ele funciona, né, fubá? Mas eu gostei do produtinho, sim. Se você tá precisando limpar a sua casa e não consegue esfregar mais... Esse aqui é o produto certo, viu? O link tá aqui embaixo, você pode dar uma olhadinha pra você ver o preço. Se comprar, compre com o meu link pra ajudar eu poder trazer mais produto pra vocês aqui. E, ó, arrasa aí embaixo, viu? Gente, esse é o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham se divertido, que vocês tenham esclarecido se vocês gostam ou não do produto. E lembre, fubá, se você vê algum produto da China que você quer que eu teste, escreva pra mim lá no Instagram. Fubá, corre aqui, daí eu vou lá no produto e eu vejo. Se não for caro, eu trago aqui pra testar pra vocês. Adorei testar esse daqui. Me senti aquelas pessoas que testam essas coisas. Lembra daquele programa, quando fala? Não tem um programa que as pessoas iam lá testar produto? Shoptime! Ai, me senti aqueles apresentadores do Shoptime hoje. Aqui embaixo tem playlist e tá lotado de vídeos pra vocês. Fuse, fubá, como quem não quer nada. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, esses dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá do céu, que eu sempre vou estar aqui junto com vocês, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo.